Hoje eu vou tomar cachaça, pode crer Já chamei meus parceiros, hoje vou poupar, hoje eu vou beber Só é cor do quem aceita, pode crer Já chamei meus parceiros, ninguém foda sem você Joga a mãozinha pra cima e faz barulho, quem tem amigo corto Sucesso é de bailar Quando sai pra trabalhar é uma agonia Sabe que eu tá maquiado, vestido tipo patricinha Eu no meu canto, um olho aberto, outro fechado Hoje a cobra vai fumar, já dizia o ditado Do nada você vacilou, te chamaram, te amou, não fui eu Quem mandou não me dá valor, e agora você me perdeu Hoje eu vou tomar cachaça, pode crer Já chamei meus parceiros, hoje vou poupar, hoje eu vou beber Só é cor do quem aceita, pode crer Já chamei meus parceiros, ninguém foda sem você Hoje eu vou tomar cachaça, pode crer Já chamei meus parceiros, hoje vou poupar, hoje eu vou beber Só é porro quem aceita, pode crer Já chamei meus parceiros, ninguém foda-se você O abraço doutor Bressan, nossa clínica Cajutiba, Aporá e Crisópolis Tamo junto querido! Quando sai pra trabalhar é uma agonia Sai toda maquiada, vestido tipo patricinha Eu no meu canto, olho aberto, outro fechado Hoje a cobra vai fumar, já dizia o de nada Por nada você vacilou, te chamaram de amor, não fui eu Quem mandou não me dá valor, e agora você me perdeu Hoje eu vou tomar cachaça, pode crer Já chamei meus parceiros, hoje vou pro bar, hoje eu vou beber Só é porro quem aceita, pode crer Já chamei meus parceiros, ninguém foda-se você Hoje eu vou tomar cachaça, pode crer Já chamei meus parceiros, hoje vou pro bar, hoje eu vou beber Só é porro quem aceita, pode crer Já chamei meus parceiros, ninguém foda-se você Itdivulgações.com.br Calma, deixa eu respirar o corpo Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de fogo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Dá ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso ou com um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou com um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Só no balancinho, gelo do véio, só no balanço Calma, deixa eu respirar o corpo Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Dá ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou com um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou com um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Simula a MS Produções A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sinta a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Eu vou te amar É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço anos que já vejo no futuro O seu beijo, sinta com a Maria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Sou é tipo playboyzinho Pra lascar o coração A gente ainda tem pouco tempo Ipdivulgações.com.br Joga a mãozinha pra cima E canta comigo Aê, só saio quando o dono tuba me expulsar Peraí, já sei pra quem eu vou ligar Quem mandou-se me largar Ia, ia, ia Quem mandou No peito uma carência já me bate o desespero Sofrendo eu vou beber Até tempo eu vou ligar O teco ou a lada, sei lá Alô, garra, som Toco playboyzinho pra ficar bom Se nos outros dias é consciente Hoje eu vou beber bem diferente Só saio quando o dono tuba me expulsar Peraí, já sei pra quem eu vou ligar Quem mandou-se me largar Ia, ia, ia Quem mandou Quem mandou Só saio quando o dono tuba me expulsar Peraí, já sei pra quem eu vou ligar Quem mandou-se me largar Ia, ia, ia Quem mandou-se me largar Sucesso do eixo pra galera que gosta de comer água Aumenta o volume do seu som, do seu parenão Abraça a galera das praias, suba uma maçada no pior A galera de porto Alô, garçom Toco playboyzinho pra ficar bom Se nos outros dias é consciente Hoje eu vou beber bem diferente Só saio quando o dono tuba me expulsar Peraí, já sei pra quem eu vou ligar Quem mandou-se me largar Ia, ia, ia Quem mandou Quem mandou Só saio quando o dono tuba me expulsar Peraí, já sei Quem mandou-se me largar Ia, ia Quem mandou-se me largar Eu sou o Edinho Itdivocações.com.br Sucesso do verão Em nome de toda equipe Arena Esportes A melhor de votações do mercado É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostoso Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostoso No pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostoso No pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Um abraço Meu parceiro Marcos Gomes Estourou Vai, vem Lucas do Abrigo Abrigo do Zeca Impulsou a galera Dos paredões Sacode É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso No pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso No pai Vem Desliza, bebê Faz aí, quero ver, vai Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Mas não para não, meu bem Vem sentando gostoso No pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Itdivulgações.com.br Segunda, NS Produções Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Sem perder nas promessas E as coisas que zoar nunca fala Seu coração contesta Bebidas notadas Viradas erradas Haja colírio, preço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Haja colírio, preço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim E o nome da loja é Matos, confecções De a cajutiba da minha Bahia Você prometeu, prometeu, prometeu Sem perder nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas notadas Viradas erradas Haja colírio, preço Olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Haja colírio, preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Segura Léo de Jardel, subamos junto, meu irmão Em nome de toda a equipe Arena Esportes A melhor de cotações no mercado Sinto a boca secando Tá acontecendo de novo E o rosto molhando E a mão enxugando o olho A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar de leve Por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro Você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração Pedaços que faltam Aqui é o corpo do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te roubo de mim É questão de detalhes Sua gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Repertório novo do oeste Pra quem tá bebendo Joga pra cima Alô! Supermercado Marcelina Lucas do Abrigo Mercadinho Cidade Nova Tamo junto! A culpa é dessa cidade Que é tão pequena Faz a gente se esbarrar de leve Por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro Você ainda é minha Ainda é minha Ainda é minha Compere no seu coração Pedaços que faltam Que eu porto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça E te ouve de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim Confere no seu coração Confere no seu coração Pedaços que faltam Antes que alguém apareça E te ouve de mim É questão de detalhes Isso a gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando vai Ser o final do fim A gente se acertando vai Ser o final do fim Senhoras e senhores Andrézinho na guitarra Tu é que me perdoe Eu não pego antes Cerveja e a vida Depois de um dia inteiro De trabalho já era minha idade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais entra aí Só que agora me deu Nossa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porra Vai na mesa Ah Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porra Vai na mesa Derrama, derrama Cerveja Nacional Gás É o nome da empresa Um abraço a esse ícone da Vifreitas Tamo junto Alô Gera Fitness Academia Tamo junto Nininho Personal Convido vocês agora Pra pedir uma cachaça da boa E preparar o coração Pra escutar sofrência Na voz do oeste Essa é pra galera Essa é pra galera que gosta de comer água Um abraço a toda equipe areia esportes A melhor de cotações do mercado E aqui seu primeiro garantido A rocha A convivência está ruim Se quer uma fase Ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala Também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sucesso Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Itdivulgações.com.br Essa é pra machucar o coração de quem tá apaixonado Segunda NS Produções Meu prefeito Alex Freitas Tamo junto Como posso esquecer Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido A flor do meu cabelo lindo Eu fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no quadrado A alegria me tombou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Senhoras e senhores David Zon Alô Arena Esportes Segura que é sucesso Paiva Não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Meu Deus Meu Deus Estou sozinho Preciso de você Por Deus Como eu te quero Eu não posso te perder Sinto muito A sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se um esquina e fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração E de divulgações ponto com ponto BR Alô minha galera de Salvador Galera do Boteco do Xande Família Nascimento Tamo junto 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 Mandei que eu com saudades e me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e destravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus no céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Escuta aí, ó E ela tá gravando e destravando Quando já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus no céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Música boa pra quem tá sofrendo E a Música boa pra quem tá sofrendo E aí Música 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 Música